Aliança, mudando de assunto agora, nós vamos falar de aliança, gente. Aliança é o símbolo do amor, do compromisso, né? E é uma tradição bem antiga. Os egípcios já usavam, por volta de 2.800 a.C., um anel para o laço matrimonial. Você sabia disso, gente? É bem antiguinho mesmo. Mas tem um mistério que ronda o uso da aliança. Será que você adivinha? Por que usamos, por exemplo, a aliança de casamento na mão esquerda? Por que será? E no dedo anelar? Por que será? Pois é isso, tema do quadro. Você sabia? Dourada e circular. A aliança representa o amor e a fidelidade. Mas a tradição não começou pela Igreja Católica. Na realidade, o adereço já era usado no Antigo Egito. Naquela época, o anel representava a eternidade da União. Quem disse que não existia romance em 2.800 a.C., né? Mas é claro que os gregos também deixaram uma contribuição nessa tradição. Dois mil anos depois dos egípcios, eles acreditavam que o quarto dedo da mão esquerda tinha uma veia que levava diretamente ao coração. Com essa crença, eles usavam um anel de material ferromagnético para que os corações dos dois permanecessem para sempre atraídos um pelo outro. Dá pra dizer que no romance, os gregos não perdiam muito para os egípcios. E quem é que falta nessa salada mista? Quem? Os romanos, é claro. Foi com eles que o costume pegou força. Foi quando os romanos conquistaram o território grego, que a tradição do uso de alianças foi absorvida. Também nesse período, foi que o costume de colocar metais preciosos nas alianças começou, e segue até hoje. A partir do século IX, a igreja cristã adere ao costume. A troca desse amor e fidelidade agora era por meio de ato solene, se tornando obrigatório a partir de 860 d.C., com a declaração do Papa Nicolau I. Nessa época, as alianças passaram a ser confeccionadas em ouro e prata, porque as usadas em outros metais enferrujavam muito rapidamente. Além disso, também começou a cultura de presentear a mulher com uma aliança no pedido de casamento. Já as alianças de namoro são um costume latino, agora que a tradição está passando para Portugal e França. O anel mostra que o relacionamento está mais sério e que a coisa pode evoluir. Na China, também existe o costume de usar a aliança como símbolo de compromisso amoroso. Além disso, para os chineses, cada dedo da mão representa um membro da família. O polegar representa os pais, o indicador simboliza os irmãos, o dedo médio é sobre você. O anelar representa o companheiro e o dedo mínimo simboliza os filhos. Então, o costume da aliança é tão antigo que representa a cereja do bolo do romantismo. Você sabia disso? Então já está preparada para surpreender a pessoa amada. Que demais, hein, pessoal? Adoro o quadro, você sabia? A gente fica conhecendo algumas curiosidades que a gente não procura, né? É algo que está ali, você se acostuma. Bem legal, Ana Dematia, mais uma vez, arrasou! Olha só. E aí...